Fala galera do canal, e aí tudo certinho? Graças ao nosso bom Deus, seja muito bem-vindo ao canal Silvas Tutores e hoje eu estou trazendo mais uma super novidade para vocês, uma rapidinha aí para corrigir erro de algumas pessoas que estão com bastante dúvida sobre o desbloqueio do seu aplicativo do Caixa T, tá certo? Mas antes deixa eu te pedir aquela ajuda, você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like se gostar do vídeo, continua com dúvidas, quer dar uma sugestão, uma opinião, pode deixar nos comentários aí abaixo que será com grande prazer que a gente aqui vai responder todos vocês. Beleza? Então vamos para o que interessa. Bom gente, vamos para a tela inicial. Bom, eu já estou aqui na tela inicial, vocês podem ver aqui o aplicativo do Caixa Tem. Olha só, esse vídeo aqui é para aquelas pessoas que já foi na agência, já fez uma, duas, três tentativas e não consegue, porque lá naquele momento eles vão apagar todo o seu histórico de navegação do aplicativo do Caixa Tem para você começar do zero, sendo que não vai tirar o seu cadastro, tá? Seu cadastro não vai ser excluído, você vai entrar com sua senha que você tem normal e com seu login, tá certo? Então vai continuar tudo na mesma, só aí eles vão fazer a limpeza dos acessos que você já teve aí lá pelo sistema da Caixa. Eles antigamente faziam até pelo telefone, pelo telefone eles conseguem fazer, só que agora foram orientados a não fazer pelo telefone, tá? Porque muita gente ligando, eles preferem agora que as agências encham, não sei por que motivo, mas eles querem, eles preferem dessa forma. Então vamos lá. Ele fez a limpeza lá no seu PC e quando você tenta acessar novamente, continua apresentando erro, tá? O que é que você vai fazer, galera? Olha só. Eles lá explicam que você tem que ficar quase uma semana sem utilizar o Caixa Tem E não foi dessa forma que muita gente conseguiu corrigir, tá? Corrigiram de que forma, Silvas? Olha só. Quando você for lá, você vai se certificar que realmente não está funcionando o mesmo, que o problema é na agência Porque depois que limpar, não tem como mais reverter esse quadro. O seu e-mail está correto, você continua utilizando o mesmo e-mail de acesso, eu já trouxe vários vídeos aqui pra vocês explicando, tá? Então, o e-mail é o mesmo, você vai vir e vai desinstalar o seu aplicativo do Caixa Tem Um erro que muita gente comete e eles da Caixa Econômica Federal não explicam pra vocês, tá? Olha só. Você, ao desinstalar o seu aplicativo do Caixa Tem, ok? O que é que você vai fazer? Você vai na lixeira do seu smartphone Na lixeira de aplicativos desinstalados, ele fica ainda por 24 horas, então ele não apaga do seu smartphone Então, por esse motivo, o problema volta novamente, tá? Então, você vai desinstalar o aplicativo do celular, do seu smartphone Vai excluir dessa lixeira de aplicativos desinstalados E também, se você tem algum aplicativo aí que você utilizou em outro smartphone Você vai tirar, se você colocou lá seu CPF, você vai tirar desses aplicativos também O grande problema também é esse Às vezes é de um parente, de um amigo e você não pode desinstalar Porque se instalar, pode ser que não volte ao normal Mas é preciso que você desinstale Você vai lá e desinstala dos outros smartphones, o aplicativo da Caixa Tem Que você fez o acesso, beleza? E aguarda aí duas horas de relógio, no mínimo Se você puder aguardar mais um tempo, você aguarda Após esse prazo aí de duas horas em média, você reinicia seu celular E vai instalar novamente Instalou o aplicativo do Caixa Tem, você não vai acessar de primeira Você vai vir aqui em configurações Eu acho que todo mundo que acompanha o canal já está careca de saber isso, né? Mas é sempre bom a gente reforçar Vai vir em aplicativos Sem abrir o aplicativo Caixa Tem, tá? Pronto Agora, eu vou digitar aqui Caixa Tem Para que fique mais rápido, porque tem muito aplicativo Você vai vir aqui, ó Caixa Tem, no aplicativo aqui dentro Vai vir em permissões do aplicativo Gerenciador de aplicativos Vai depender da marca do seu smartphone Ou não, ele pode estar um pouco diferente Vou clicar aqui Olha só, gente As permissões desativadas, tá? No momento aí que eles fazem a limpeza Do seu histórico de navegação do aplicativo Caixa Tem lá Pode também desinstalar aqui, ó Desativar, perdão Desativar aqui, ó Então você tem que ativar Volta tudo de novo Reinicia o smartphone Quando o smartphone ligar Você vai vir em configurações novamente E olhar se está ativo as permissões Ok? Estando ativo as permissões Entra no aplicativo Caixa Tem Coloca seu login E coloca sua senha E tenta fazer o acesso Beleza? Eu espero que tenha ajudado Gente, aqui tem mais outros vídeos Esse vídeo aqui é para quem já foi na agência Tem outros vídeos também De como fazer passo a passo Que às vezes você nem precisa ir até uma agência Em casa mesmo você consegue corrigir Também tem o truque aqui, ó Do Wi-Fi Tá certo? Você desinstalar o Wi-Fi E instala o dados Liga o dados E desliga o Wi-Fi Reinicia o smartphone Volta tudo de novo Tira do dados Tá? E bota no Wi-Fi Vê se o Wi-Fi é de segurança Se você não estiver roteando De seu amigo, vizinho, parente aí Que também pode ocorrer De não conseguir fazer o acesso Dos aplicativos Principalmente de banco Então você fazendo esse passo Pronto Só jogar aí Teve mais dúvida Assiste os outros vídeos aqui do canal Sobre aplicativo do Caixa Tem Erros Comuns E se continuou assim mesmo Com bastante dúvida Pode deixar nos comentários abaixo Que assim que puder A gente responde todos vocês Um forte abraço Que Deus abençoe a sua vida Em nome de Jesus Valeu Obrigado 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 Obrigado